O Tito Graxá é um dos atletas da Géas Lourdes. Já está pré-apurado para os Jogos Paralímpicos em Pequim a realizar esse tempo. Com dois anos, me deram na natação, porque o médico conseguiu que era bom para o crescimento dos meus músculos e dos ossos. Quando eu tinha dez anos, um professor que eu tive da natação adaptada, que treinava a Maria João e a Leila, pediu para eu ir treinar com eles e eu comecei com dez anos na natação adaptada. Até aos 14, 15 anos andava ali, naquela, quero, não quero, quero, não quero. Mas comecei a gostar da competição, comecei a sentir-me bem dentro d'água. Comecei a pensar, eu quero ir mais longe, quero chegar até onde puder. E isso era, com certeza, os Jogos Paralímpicos. Nós treinamos de manhã à tarde, vários quilómetros por semana, por mês, e é muito trabalhoso. Neste momento é recordista europeu dos 50 e dos 100 livros. Em termos de fisionomia, em termos físicos, é um nadador alto, é um nadador com competência, que treina muito, sabe o que quer, sabe quais são os passos que tem que dar para atingir os seus objetivos e as coisas, até ao momento, têm corrido bastante bem para ele. Eu, neste momento, estou classificado em quinto lugar do ranking, tanto aos 100 como aos 50. Eu gostava de manter os cinco primeiros lugares, isso implica uma liga final nos Jogos Paralímpicos. Eu ouço falar, dizem-me que é uma coisa impressionante. Eu estive nos mundiais, mas já me disseram que os mundiais ao pé dos Paralímpicos não são nada e eu quero estar lá para ver.